Com certeza hoje vai ser a aula mais importante que você vai ter nesse curso. Por que, Emerson? Essa aula vai ser um modelo para a sua vida inteira. Todos os assuntos que você for estudar, você vai ter que colocar dentro desse módulo. Dentro disso e praticar. Por que? A coisa mais importante na improvisação não são as notas. Deixa eu te contar uma história. Um amigo, ele foi num workshop do Michael Brecker. Pra quem não conhece, Michael Brecker, acho que depois do Joe Coltrane, foi um dos maiores expoentes da improvisação moderna. E era um saxofonista, tocava sax tenor. E ele veio fazer um workshop, quando ele fez tocar no Free Jazz aqui no Brasil, e ele fez um workshop. E alguém perguntou a ele o que ele fazia quando ele tocava uma nota errada. Aí ele falou o seguinte, não existe nota errada. Lembra que na lição passada nós estudamos os Guy Tone, as notas guias, que são as notas boas, pra começar e pra terminar uma ideia melódica? Ele pegou e falou, não existe nota errada. Existe ritmo errado. Então por isso, hoje, a gente vai dedicar uma aula inteira falando sobre... Ritmo. Bora fazer o seguinte então? Vamos esvaziar nossa mente, vamos reinicializar nossa mente, pra que ela esteja aberta e esteja como uma terra totalmente arada, pronta pra receber essa semente que vai frutificar a 100 por 1. Beleza? Feche seus olhos agora e mentaliza junto comigo. Respira. 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 Obrigado, Criador do Universo, por gentilmente você ter me dado o dom da música. Obrigado por eu ser agraciado com essa linguagem universal. Obrigado por eu ser alguém que traga comigo esse código precioso. Um código que pode alegrar pessoas, um código que pode curar pessoas, transformar pessoas e nos deixa tão perto de ti. Obrigado por esse dom, por essa dádiva, inexplicávelmente. A tua graça é maravilhosa. Nesse momento você se vê como um solo fértil, um solo arado, aonde vai caindo sementes dos ritmos e você começa a ver isso florescendo e começa a ver isso prosperando no seu coração, na sua mente. E você vai entendendo completamente esse assunto. Esfregue as suas mãos, aqueça o seu coração e isso vai impactar profundamente na sua dicção musical. 3, 2, 1... Bora estudar? Bora aprender sobre rítmica? Veja só, muitas das vezes a gente não consegue se expressar bem no instrumento, mesmo sabendo as notas certas. Por quê? Porque a gente não define exatamente qual é o ritmo melódico que eu vou usar. Veja só, nós temos as figuras musicais. Quais são as figuras musicais? Bom, a primeira figura é aquela que dura 4 tempos. Depois eu tenho aquela que dura 2 tempos, 4 tempos, 2 tempos. Tem uma figura que dura 1 tempo, tem uma figura que dura meio tempo, né? Meio tempo. Tem uma figura que vale 1 quarto de tempo e assim sucessivamente. Então quando nós vamos tocar as melodias, a gente tem que estar ciente de qual figura a gente está implementando naquele momento. Por quê? Se eu não tiver certeza qual figura eu estou tocando, mesmo que eu esteja tocando a nota certa, o ritmo fica asfrado. Ele fica meio... Já que aquelas pessoas que falam e você não consegue entender, por quê? Porque ela não tem uma boa dicção. Ou seja, ela não faz as palavras ficarem com o ritmo. Quando a gente fala, a gente dá mais ênfase a umas palavras menos a outra. A gente dá volumes diferentes a umas palavras menos a outras. A mesma coisa você tem que aplicar no ritmo, quando você está improvisando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir muito bem o que a gente vai tocar e nós vamos praticar cada uma delas. Olha só, eu vou pegar aqui quais são as figuras que vão preencher um tempo, tá? Então eu vou tocar, primeiro eu vou tocar, olha, uma nota por tempo, semínima. Depois eu vou tocar duas notas por tempo. Eu vou pegar uma levada pop rock, tá? Com 80 bpm por minuto, tá? É um ritmo bem confortável. E a gente vai tocar primeiro semínima, depois colcheia, depois a gente vai tocar colcheia pontuada com semicolcheia, depois ao contrário, tá? Semicolcheia com colcheia pontuada. Depois eu vou tocar três notas por tempo, tá? Que são as quiáutras. Depois eu vou tocar colcheia com duas semicolcheias. Depois eu vou tocar duas semicolcheias com colcheias. Tudo isso dentro do mesmo beat, tá? E por último eu vou tocar... Quatro semicolcheias. Lembra que eu sempre falo que não existe fórmula mágica? Hardwork, lindão. Método SFO é Hardwork. Quer aprender de verdade? Então estuda. Pensando aqui, ó. Eu vou colocar primeiro só o ritmo, tá? Só o ritmo sem tocar na guitarra. Porque tudo a gente tem que entender... Antes de estar com o instrumento na mão. Ó, então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Tata, 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 tata Os bateristas, eles costumam estudar isso E se você tem um amigo baterista, comenta com ele Cara, como é aquela coisa de tabela de progressão? Eles pegam dentro do mesmo beat e tocam várias figuras Que é o que a gente fez aqui A gente começou com uma figura por tempo Depois duas figuras por tempo e as suas subdivisões Depois três figuras por tempo e as suas subdivisões Até por enquanto quatro figuras por tempo Quando você pratica isso, você entende o ritmo na cabeça Você vai pegar o instrumento e você vai ser muito mais proeficiente em cima dele Porque você sabe o que está tocando A melodia vem na sua cabeça já com o ritmo O que é a melodia? A melodia é a soma das notas com o ritmo E o ritmo ele é o que? Eles são notas e pausas Então se você tocar só Não faz sentido Então você tem que alternar Quando você pega uma dessa com uma dessa Você já tem outro ritmo Já pintou uma melodia Vamos então ver como é que isso funciona com o instrumento? Novamente eu vou pegar somente a escala de dó maior Vou tocar todos esses um por um Dois compassos cada um Duas Outro Que é a outra? Um Dois Três Quatro Agora semicocheia Um Dois Três Quatro Eu vou tocar a combinação entre elas Só que não de forma sequencial Mas como se fosse uma melodia Tá? Dois 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 Agora você pega o seu instrumento 1, 2, 3, 4 Isso aí, semínima Colcheia Colcheia e semicolcheia, foi Semicolcheia e colcheia Que altera Colcheia e 2 semicolcheias 2 semicolcheias e colcheia 4 semicolcheias Isso aí Parabéns Independente de onde você esteja em volta do mundo Eu consegui ouvir você muito bem Foi lindo Foi maravilhoso Então você entendeu o quanto é importante no ritmo Você pegar as figuras e saber tocar as figuras exatamente como elas são Essa aula é muito importante Você deve praticar isso sempre Você vai colocar ritmos novos Você vai poder combinar alguns desses ritmos E outro que é mais interessante Sempre que você aprender uma figura nova Você fica tocando ela só hoje Dentro do seu instrumento Junto com o beat Por quê? Quanto mais confortável você estiver com isso Melhor você vai criar as melodias Vai ser incrível Você vai ver o quanto você vai crescer O quanto as suas melodias vão crescer Se você adotar isso Vamos para a próxima aula agora Onde a gente vai aplicar isso aqui Dentro de uma progressão Junto com tudo que a gente estudou até agora A gente vai juntar Escala diatônica maior Tríades Tétrades Pentatônica E vamos misturar tudo isso dentro dos ritmos Vejo você na próxima aula